80 milhões em ações, até parece música da seleção brasileira de antigamente. Quem tem mais de 50 anos sabe do que eu estou falando, mas não é não. Sabe o que é esse número? É o número de ações em tramitação na justiça brasileira hoje em dia. Se a gente empilhasse um processo em cima do outro, dava uma montanha do tamanho do Everest. E tem gente por aí que ainda fala mal do judiciário brasileiro. Na verdade, ele gosta mesmo de injuriar o Supremo Tribunal Federal, mas acaba ofendendo todos os ministros, desembargadores e juízes do país. Por que eu estou falando disso agora? É porque acaba de sair o Anuário da Justiça Brasil 2022, que trata justamente da importância do judiciário na vida dos brasileiros. O anuário conta, por exemplo, que em 2021, os juízes de todas as instâncias e de todos os ramos da justiça julgaram 26 milhões de processos e que, ao mesmo tempo, deram entrada nos tribunais e nas varas do país, outros 27 milhões de novas ações. Dá até para dizer que se você nunca teve um caso na justiça, ainda vai ter. E não, eu não estou desejando o pior para ninguém. É que a justiça está muito mais próxima de cada um de nós do que pode parecer ou do que transparece pelas notícias. Enquanto a imprensa gasta manchetes para falar das malfeitorias contra as instituições e a democracia, daquele deputadozinho do baixo clero, o Arthur Duval, não, não é esse não. É o outro, que chama Daniel Silveira. A justiça está muito mais ocupada com um tipo de delito que acontece muito mais perto de você do que pode parecer. É o caso do tráfico de drogas, que em 2021 foi responsável por mais de um milhão de processos na justiça brasileira. O que demonstra também que alguma coisa está muito errada nessa tal guerra às drogas, que apesar de tanto tiro para tudo que é lado, só aumenta todos os dias. Apesar de todo o alar de alarme que se faz em torno da sensação de violência e da criminalidade nas nossas cidades, o que é uma realidade, o fato é que nos processos que deram entrada na justiça no ano passado, só 13% deles o assunto era crime. Nos outros 87% o assunto era trabalho, impostos, direito do consumidor, previdenciário e outros menos volumosos. Mas o tipo de assunto que mais aparece na pauta de julgamento dos tribunais são as ações de direito civil, presente em mais de 10 milhões de processos. Mas é bom lembrar que o direito civil engloba diferentes tipos de assuntos, como direito da família ou direito empresarial. Resumindo a história, são os processos que tratam de coisas como o celular novo que não funciona ou a aposentadoria da vovó, que não foi paga em tempo e que tomam mais espaço nas prateleiras dos tribunais e das varas do país. Isso no tempo que tribunais tinham prateleiras, porque hoje o judiciário está operando quase totalmente na via digital, em 99% dos casos para ser mais preciso. O anuário ainda mostra que, além dos grandes números, o judiciário esteve presente para solucionar os grandes problemas de interesse nacional. A crise sanitária provocada pela covid-19 teria sido ainda mais calamitosa sem a intervenção segura e acertada da justiça. Quando o governo federal quis tirar o corpo fora e lavar as mãos, sem álcool gel, diante da calamidade foi o Supremo Tribunal Federal que estabeleceu que a União tinha tanto obrigação de enfrentar a pandemia quanto estados e municípios. O judiciário esteve presente também para disciplinar a distribuição e aplicação da vacina, a repartição e a fiscalização de recursos e insumos e a adoção de medidas de restrição para conter a disseminação do vírus. E até na construção do marco legal para enfrentar a emergência e na instalação da CPI da covid, que investigou as falcatruas durante a pandemia. Imagine se tudo isso tivesse ficado nas mãos daqueles quatro ministros da saúde, que todos nós sabemos quem são ou quem foram. O judiciário também tomou a frente quando o submundo da política se levantou, para ameaçar as instituições democráticas, o sistema eleitoral brasileiro e a liberdade de expressão sem fake news. Mas vamos deixar os autores desse capítulo da nossa história falar por si mesmos. 15 anos atrás, quando a editora Consultor Jurídico anunciou o lançamento do primeiro anuário da justiça, a fundação Armando Álvares Penteado não hesitou em apoiar o projeto, pioneiro na da história brasileira, que se propunha a relatar retrospectivamente o dia a dia da justiça a cada 365 dias. A proposta editorial era e é simples como toda boa ideia, retratar factualmente sem enfeites nem sensacionalismo o funcionamento de um serviço público cujo papel é o de ser uma grande fábrica de soluções para a sociedade. Soluções sociais, econômicas, individuais e coletivas. Soluções que passam pelo esporte, pela religião, trânsito, enfim, pela vida de todos. Nestes 15 anos, cada setor da vida nacional reescreveu sua história e seu papel como pôde. Hábitos, crenças, a maneira de ver o próximo, quase tudo parece ter mudado. Mas poucos se reconstruíram de forma tão decisiva quanto a justiça. Um breve passeio pelas 15 capas do anuário mostra isso. Há ocasiões em que se tem a nítida sensação de estar à beira de um precipício. Mas a verdade é que a sociedade, coletivamente, sempre encontra um caminho para se resolver. Com o Brasil não é diferente. Os 80 milhões de motivos para se acreditar no judiciário, destacados na capa da mais nova edição, são incontestáveis. Mostram o papel da justiça no país e mostram o papel do anuário na vida da justiça brasileira. Parabéns a todos. Muito obrigada. Ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. É com muita honra que eu ergo a minha voz para falar sobre o Anuário do Conjur. É uma revista, um exemplar necessário a todos aqueles que atuam no meio jurídico. O quanto ele traz a tendência dos julgados, o perfil de cada magistrado. E essa é uma ferramenta importantíssima para que todos tenham uma visão de conjunto do judiciário brasileiro, da sua doutrina, da formação dos seus magistrados. Enfim, saber com profundidade a essência da justiça nacional. Eu parabenizo o Conjur pelo lançamento de mais um anuário. A gente convidou também o ministro Humberto Martins, que é presidente do Superior Tribunal de Justiça. É com grande alegria que, na qualidade de presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, participo de mais um lançamento deste laborioso produto que nos é oferecido pela revista Consultor Jurídico, o Anuário da Justiça. E, nesta oportunidade, parabenizo o diretor Márcio Schaer e toda a sua equipe por mais este notável trabalho. Lembro que o anuário é mais do que uma compilação de dados sobre o funcionamento do poder judiciário e as informações sobre os órgãos julgadores com o perfil dos magistrados passa a ser um veículo, veículo de esclarecimento para os nossos leitores. No mundo atual, no mundo moderno, não basta ser eficiente, tem que se fazer a diferença. A prestação juridicional não pode ser entregue com demora inaceitável. Como já dizia o grande Rui Barbosa, justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Resisto que os conflitos são parte da natureza humana e, portanto, alcançam as instituições públicas e privadas. Assim, acredito que o volume de processos na justiça brasileira reflete, antes de mais nada, a credibilidade e a confiança da população e das instituições na capacidade da justiça de resolver esses conflitos. Tenho certeza também de que é com atenção aos princípios da eficiência, da publicidade e da transparência. Teremos e teremos, sim, o judiciário que sonhamos e que queremos. Sigamos juntos e de mãos dadas. Magistratura, advocacia, ministério público e cidadania. Magistratura forte, cidadania respeitada. Juntos, construiremos um Brasil para todos. Juntos, somos mais fortes. E as eleições, hein? Será que a vontade popular vai sucumbir à rede de intriga social? Eu... Eu... ... ... E aí E aí Agora, se tem alguém que não tem sossego na chamada Guerra dos Três Poderes, é o Procurador-Geral da República. Como chefe do Ministério Público, ele não faz parte do Poder Executivo, nem do Legislativo, nem do Judiciário. Mas como fiscal da lei, é ele que tem que fiscalizar se está todo mundo cumprindo o que está escrito na Constituição. A edição de 2022 do Anuário da Justiça no Brasil renova um acervo importante para todos que atuam ou dependem de órgãos que integram o sistema de justiça. O Anuário apresenta amplo diagnóstico do funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário e com dados que impressionam pelo volume e pela qualidade. A publicação informa a existência de mais de 80 milhões de processos em andamento nos tribunais de todo o país. Apenas no ano passado, em 2021, foram 27 milhões de novos casos. Esses dados do Conselho Nacional de Justiça revelam um paradoxo. De um lado, provam que o Poder Judiciário é a esperança de quem busca o reconhecimento e a efetivação de um direito ou responsabilização de acusados, por crimes de toda a ordem. Mas, por outro lado, também revelam distorções da forma de se buscar respostas para situações de conflitos. Tenho defendido medidas alternativas à judicialização, que, naturalmente, se prolongam no tempo. Já os acordos e a autocomposição possibilitam antecipar resultados. O diálogo é o melhor caminho para garantir a efetivação de medidas que atendam, de fato, o direito de uma parcela significativa das partes envolvidas nesses mais de 80 milhões de processos. Temos trabalhado e avançado nesse sentido na Procuradoria-Geral da República, seja com a criação de mecanismos internos que estimulam a atuação extrajudicial e preventiva, seja quando nos manifestamos em ações propostas nos tribunais superiores, notadamente no Supremo Tribunal Federal, lembrando os riscos do ativismo judicial. Esse fenômeno, quando desacompanhado da consciência de limites de ordem jurídica, constitucional, política e técnica, pode, sob o pretexto, defender direitos, causar danos e desequilíbrios significativos, especialmente de ordem financeira. Todos difícil correção. Por isso, seguimos a defesa de uma adequada postura de diálogo institucional, do equilíbrio e da harmonia entre os três poderes, e também como um incentivador de medidas que evitem o excesso de ações judiciais. Precisamos avivar os marcos divisórios entre as competências constitucionais atinentes aos distintos poderes. O Anuário da Justiça de 2022, mais uma vez, fornece elementos para buscar e apostar em novos caminhos para a realização da justiça, que realmente interessa a todos, a que garante efetividade, celeridade e respeita o direito dos cidadãos e o regular funcionamento das instituições. Agradeço a todas e a todos, e em especial a equipe do Conju, liderada por Márcio Schaer. Muito obrigado. E se tem uma turma que não pode reclamar que há muitos processos na praça, é a dos advogados. Vamos ver se o presidente da UAB Nacional, Beto Simonetti, concorda com isso. A marca de 80 milhões de processos em tramitação nos traz primeiro a alegria de constatar que os cidadãos brasileiros confiam no Poder Judiciário para solucionar seus problemas, as suas demandas. Ao mesmo tempo, nos impõe o desafio de aperfeiçoar a legislação processual, aprimorar processos e a prestação judicial de forma a conciliar celeridade e segurança jurídica na resolução desses litígios. A UAB se une às instituições democráticas em torno do compromisso de oferecer a melhor prestação judicial possível à população brasileira, de forma a reduzir desigualdades e fortalecer a democracia do nosso país. A Ordem dos Advogados do Brasil tem como princípio basilar a defesa do Estado Democrático de Direito. Para que uma democracia seja plena, é imprescindível a existência de harmonia e respeito à separação dos poderes. Trabalhamos diuturnamente para a existência de um diálogo que conduza ao amadurecimento e fortalecimento das nossas instituições. Nesse contexto, a Ordem entende que é seu papel contribuir para a construção de pontes, consensos, em um ambiente de respeito mútuo e com o objetivo comum, que é o avanço da nossa democracia. Tudo isso está nas páginas do Anuário da Justiça Brasil 2022. Como de costume, ele traça o retrato dos tribunais e das mulheres e dos homens que integram a cúpula do Judiciário Brasileiro. A Ordem dos Advogados do Anuário da Justiça Brasil 2022. A Ordem dos Advogados do Anuário A Ordem dos Advogados do Anuário da Justiça Brasil 2022.